E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos criar alguns decks para o torneio, é o torneio crescente do Narciseólico, certo? Tá aí, se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Então é o torneio do Narciseólico, né? É o segundo torneio da Arena da Douradinha E vamos tentar criar alguns decks, deixem aí nos comentários os decks que vocês criaram, beleza? Assim que começar aqui eu volto... Tô de volta galera, acabou de começar aqui, vamos lá, né? Vamos ver como é que... É, fiquei em sétimo Eu fiz... Eu, geralmente no primeiro torneio, é o torneio que eu faço mais pontos, né? Que eu desbloqueio a planta e ainda assim fiquei em sétimo, então a galera jogou, né? É, 12 mentas, 78 cristais, 3.150 moedas, né? Vamos lá Tá, aqui nós temos o torneio atual Que é do Narciseólico, dá pra ver aqui, ó, Marga Tordoantes, ó Né? Enfim, bom Torneio do Narciseólico dura 3 dias, 3 minutos Mil sóis aí do início da partida, né? Vento, é... Vento, não falei vento Tempo é vantagem, né? É que eu juntei tempo e vantagem, aí ficou vento É... Perfurante é desvantagem E classe de fogo é desvantagem, certo? Esse aqui é o torneio reforçado Que começa quinta-feira Também vai ter vídeo desse torneio Beleza? Vamos nesse aqui primeiro, certo? É... Tô sem vitória nenhuma Tô com zero vitórias Pra gente ver a pontuação média E vamos nessa, né? Se puder deixar o like, galera O like ajuda demais Beleza? E vamos ver Tá, tem algumas, né? Carfosso Tem sol aqui Será que não dá pra gerar sol, não? Não, dá sim Tem sol, tem adubo aqui, ó Interessante saber disso também Né? Tem muito zumbi, hein, galera? Tem muito zumbi voador, hein? E tá proibido, é brincadeira Não, mas tem o Narciseólico, né? É, então tá bom Todo mundo vai ter o Narciseólico aí pra usar, né? Então, um bicho voador não é problema, não Olha esse zumbinho aqui, ó Esse zumbinho É... Robô Narciseólico Você esquece desse zumbinho Só usar o Narciseólico, mano Já tô vendo que é... O Narciseólico vai ser muito útil Porque Esse é voador Esse do canhão é um zumbinho voador, né? Depois ele cai no chão Mas o Narciseólico joga ele pra frente Esse gera zumbis voadores Tem o zumbi da Gaivota maluca Tem o zumbi do Jetpack Zumbi do pássaro maluco ali também Tem o próprio papagaio Que é voador Então o Narciseólico joga ele pra fora Mano, eu tô vendo aqui, galera O Narciseólico vai ser importantíssimo, hein? Já tô vendo aqui desde o início, né? Rapaz É... Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma análise, ó Temos aqui Não pode usar turbinada Menos mal porque tem o Narciseólico pra todo mundo usar Beleza? É... Vamos ver se tem mais alguma planta diferenciada Que está proibida Eu acho que não As que estão proibidas Geralmente ficam proibidas mesmo É... Eu vou fazer um deck rapidão aqui Pra gente jogar, certo? E vamos ver Beleza? Primeiro tem que ver Se tem muito adubo Já tem dois aqui no... Nas covas, né? Enfim Já já eu volto aí Tô de volta, galera Esse é o deck que eu fiz ali Só pra gente ter uma primeira impressão da fase, né? É o seguinte, ó Tem um quadrado de poder aqui Eu acredito que não vai ficar só em um, hein? Ou vai aparecer mais Ou isso aqui vai sair E vai aparecer outros em outros locais Beleza? Vamos ficar atento nesse quadrado de poder também Vamos nessa Eu não vou acelerar Porque primeiro eu quero Dar uma olhada Ter uma primeira impressão Ó Já era Mano, Narciseólico aqui vai deitar, hein? Ele vai deitar Eita, ó Destruiu a cova com facilidade Vou fazer a menta aqui Bruta Deixa eu acelerar, vai Ó Tem dois adubos Eu comecei com um adubo Acho que eu comecei com nenhum, né? Comecei com nenhum adubo, não Ih, aparece mais covas É isso mesmo que eu tô vendo? Urza, urze Mas a urze é desvantagem, né? Aí mata nós Explode tudo Ó Esses zumbinhos Robôs aí Vocês viram que caíram e já foram embora, né? Com Narciseólico não tem essa, não Narciseólico já Ó Vocês viram ali? Trocou, ó Deixa eu ver aqui, ó Trocou o chão dos quadrados de poder, ó Isso aqui já abre caminho pra deck explosivo, né? Aí sim, hein? Aí é top Mandei muitos zumbis na tela Porque o Narciseólico, ele não é uma planta Que consegue atingir vários zumbis de uma vez só, né? Ele atinge um ou outro Sabe o que eu tô pensando? Ó, mudou de novo o quadrado de poder, ó E as covas continuam aparecendo Sempre vão aparecendo as covas Eu vou fazer o seguinte, galera Tô querendo que a menta aqui Ó, tem mais adubo nos zumbis, hein? Tem adubos nos zumbis E isso é ótimo Então a gente tem muito adubo Já vimos que tem muito adubo É... Estamos produzindo sol, né? Não é muito assim, mas estamos produzindo Estamos produzindo sol O que eu vou ter que fazer nesse deck em específico? Eu acho que um deck só de Narciseólico não é o suficiente Tem que ter o Narciseólico Tem que ter Mas aí tem que ter uma planta Tipo o Bulboliche Acho que tô vendo o Bulboliche aqui Isso dá bem Eu não vi Bobo da Corte Talvez tenha Bobo da Corte E eu não vi Mas, enfim, tomara que não, né? Tá, beleza Deu pra ter uma primeira impressão da fase Vamos fazer o seguinte, ó Vocês viram o tanto de zumbi que ficou ali no campo? É porque o Narciseólico é uma planta Que atinge só o zumbi que tá na frente dele Né? Então, eu preciso de plantas que Tenham um dano Perfurante, pode ser Tipo feijão a laser Pra pegar em toda a fileira Mas feijão a laser é desvantagem Ele é perfurante Eu preciso de uma planta aqui, tá ligado? Tipo essa aqui, ó Tipo do deck sombrio Quando você usa A dispara-ervilha Sombria Que eu não tô achando Mas tá por aí A verdade é essa aqui, ó Quando você usa ela junto com a dama da noite Fortalece ela Ela fica perfurante É interessante que vocês viram Um tanto de zumbi que vieram na fileira Né? Enfim É, eu vou fazer mais deck Tem pra ter uma ideia agora Do torneio, né? Com a ajuda do Narciseólico O torneio fica muito fácil Sem zoeira Fica muito fácil, né? Eu vou Criar mais decks Deixe nos comentários o seu deck Beleza? Já já eu volto aí Tô de volta, galera Eu peguei esse deck aqui, ó Eu preciso de uma fileira de Narciseólico E aí, mano Vamos ver se uma fileira de Bubolicho Consegue limpar aqueles zumbis Que ficaram parados lá na frente Por conta do Narciseólico não ser Bom Pra matar grandes quantidades de zumbis, né? Ó Vem aqui embaixo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Galera, eu tô de volta Mano, é muito adubo Deu pra ver agora que realmente A quantidade de adubo dessa fase aqui é grande E olha a diferença na pontuação Sabia que Tava precisando de uma planta Que elimine O Narciseólico tá ali pra Manter o controle Do campo Aí vem uma outra planta Pra eliminar, né? Enfim É 700 mil Cara na segunda vitória, né? Então a pontuação deste torneio É uma pontuação alta Já dá pra ver por aqui, né? Ele usou Bubolicho Ó Bubolicho aí Top de linha E o nosso deck ficou bem melhor Ficou bem melhor A diferença de pontuação Eu não lembro direito Quanto que eu fiz na primeira batalha É só voltar o vídeo aí, beleza? Mas aqui deu pra ver a diferença Foi pra 4 mil Vamos colocar 4 milhões e 400 mil, né? Praticamente isso E aqui o deck do oponente 700 mil É 750 mil pode pôr, né? Ele produziu sol Eu não sei se vale a pena Porque eu até montei um campo ok E ainda sobrou um sol ali, né? Se você conseguir destruir as covas Acho que nem precisa produzir sol Ele usou aquele deck Tipo um deck do primeiro torneio, né? É Nós ervilha Com a menta Tá aí Eu tô curtindo esse torneio Porque não tem bobo da corte Não tem zumbi da pá Mano, tem mó tempão Que eu não vejo um bobo da corte E um zumbi da pá Na arena Acho que tem um tempo bom Eu nem queria ver dar essa Né? Bom, vou seguir Que eu vou fazer mais decks Já já eu volto Tô de volta E galera Eu peguei o deck de ervilha Na triple ervilha É um deck caro Esse é o maior problema Então o que que eu vou ter que fazer Que um narcisiólico é na terceira fileira E tem que ter cinco narcisiólico No início Então eu vou ter que fazer Um Dois Um aqui Só isso Eu não vou nem acelerar aqui Pra mim aqui Eu vou acelerar o vídeo pra vocês Mas não vou acelerar pra mim aqui não A batalha Porque vai ser Vou ter que me concentrar bem Né? Eu vou ter que fazer Tô de volta galera Então eu não acelerei aqui pra mim Acelerei o vídeo aí pra vocês Né? E realmente Até eu montar o campo Ficar desse jeito aí Eu Faltou Eu terminei faltando um minuto Então demora um pouquinho Pra montar o campo Mas olha como é que vale a pena Olha como é que Mano é muito adubo tá? Tem muito adubo aqui Olha só Vai até sobrar Cinco milhões O deck Muito bom Eu já não sei galera Eu tô vendo aqui Mano Sem zoeira Esse Deck ficou tão forte Que eu acho que sem a fileira de Narciso Eólico Ele ia funcionar também Será? Que eu teria no início principalmente Como segurar o avanço dos zumbis? Porque o Narciso Eólico tá aí pra isso Tá aqui o deck do oponente Certo? Vamos lá Deixa eu abrir essas pinhatas Eu vou repetir esse deck Só pra eu ver isso Eu vou tirar Eu não vou colocar Narciso Eólico no campo Eu quero ver se sem o Narciso Eólico Eu vou ter problemas Com esse deck Pra montar o campo Porque no início Narciso Eólico tem A vantagem de ele segurar Muitos zumbis voadores Só que tem uma desvantagem Que é eu Gastar sol Pra colocar ele Aqui eu não vou gastar sol Pra colocar ele Que eu não vou colocar Então Será que vai dar certo? Sem Narciso Eólico Aí eu faria Um, dois, três Aí Você aqui E você aqui Vamos ver Aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, eu tô de volta aqui Eu tive uma dificuldade Pequena dificuldade pra montar o deck Aqui embaixo, não sei se vocês perceberam Acho que deu pra perceber Mas depois não tive mais Só foi eu usar o adubo ali e pronto Usei o adubo e pronto Olha aí a pontuação, tá até melhor Que aquele que tava com o Narciso Eólico Eu acho que tá melhor, posso tá errado, enfim Mas, ou seja O Narciso Eólico nesse deck aqui Não é essencial Certo? Dá pra montar ele sem o Narciso Eólico É, no caso Mais um deck O pessoal tá usando muito deck De proteção, né? Pode ser interessante Depois eu vou dar uma olhada Né? Tá aí Bom Mais moedas É o seguinte A gente viu O que a gente viu? A gente viu que Dá pra montar o deck Sem Narciso Eólico Eu já testei Eu já testei o deck De Bulbolich E eu vou testar ele de novo Só mais uma vez Sem o Narciso Eólico Que eu quero ver se vai Funcionar também Porque tem deck Que não consegue Segurar a pressão do campo, né? Vamos ver Bom, vamos lá galera Esse é o deck, né? Vou tentar fazer Pelo menos mais uma fileira aqui Com o Bulbolich Vamos ver Pelo menos mais um Tô de volta galera Então Eu tive uma dificuldade ali Mas até que Deu pra montar Mas eu Pro jeito do deck Que eu gosto Eu prefiro Usar o Narciso Eólico Mas Deu pra ver Que dá pra Não usar também Beleza? Dá pra não usar Com certeza Tá aí, ó Eu tô usando A mente do Narciso Eólico Não sei porquê Eu não tô usando ele É Fizemos 3 milhões O oponente A gente tá o que? Na quinta vitória Se eu não me engano O oponente fez 1 milhão e meio Aí de pontos Certo? Tamo com 3 milhões Pouco fez um deck aqui De choque Amenta nível 10 Ajuda muito, né? Tá aí Vamos abrir Essa pinhata E mangomelo Feijão E turbinada Mano, turbinada Nesse torneio Nossa Turbinada Nesse torneio Vai fazer um estrago Pena que tá bloqueada Né? Mas vamos lá Então dá pra realmente Ter um deck Sem o Narciso Eólico Eu Pro estilo que eu gosto Eu prefiro usar O Narciso Eólico E uma outra planta Pra atacar E o Narciso Eólico Segura mais o campo Certo? É o que eu faria Mas vamos lá Vou testar mais decks aqui Deixe nos comentários O seu deck, beleza? Já já eu volto Bom, galera Tô de volta Fazer aqui um deck sombrio Beleza? Vamos ver se vai funcionar Se vai dar tudo certo Fiz ali a fileira De Narciso Eólico Eu acho que Tem que ter Dá pra fazer Você entende? Mas eu prefiro Ter ele ali Beleza? Ele dá uma segurança Bem grande Certo? Vamos lá Vamos ver se vai funcionar Vamos ver Tô de volta, galera E já tô feliz demais Porque Funcionou E é um deck Do modo história As plantas Quer dizer Tem a menta, né? Enfim Que ajuda muito Mas as plantas Ali principais Do deck Tirando o Narciso Eólico O Narciso Eólico Que você vai poder usar Também Vai tá no seu deck Lá, né? É... Mano, olha isso Muito bom, hein? Ah, eu fico feliz Mais um deck Funcionando muito bem Olha só A gente tá na sexta vitória E é mais ou menos E é mais ou menos pela sexta vitória Que eu tiro a média De pontuação O oponente fez 1.800 Vamos colocar 1.800.000 Como média Aqui pro torneio Da Liga de Jade Certo? Nós estamos na Liga de Jade Se você tiver Liga mais baixa Se vocês tiverem Uma Liga mais baixa A pontuação média Também diminui Beleza? Aqui pra Liga de Jade Muito bom esse deck Certo? O oponente fez um deck De choque Né? Produziu solo também Pera Judica Interessante Nos quadrados De poder Deve ter feito, né? Tá aí Bom Vamos seguir Eu vou Manter o deck sombrio Mas eu vou com aquela Disparirvilha das trevas Não sei Parece que ela vai se dar bem Aqui por ser perfurante Mas Não vou garantir nada não Vamos ver Né? Bom, galera Tô de volta Recomendo Funcionou Tá? Com a pontuação maior Que a média, né? Só que o oponente aqui, né? Tô curioso pra saber O deck dele Mas já tá maior Que a média Então já é um deck Bom aí Já recomendo Beleza? Só que pelo que eu tô vendo Não é melhor Do que o deck Lá com a morteira, né? Não é melhor Inclusive pra conseguir Vou tentar vencer Nossa Pior que foi quase, hein, galera Deixa eu ver o que ele fez Ele fez Vamos lá Sim Um deck Bem Rapaz Olha só Tronco Tri... É... Trepervilha Aí... Não, mas aí ele usou Ui Aí ele usou o quadranabo Eu não recomendo usar o quadranabo não Porque Fica trocando os quadrados de poder da fase Aí o quadranabo vai acabar sumindo Né? Mas o deck dele funcionou bem Ele fez O ataque principal dele Sendo O tronco com Aqui a A Tripervilha Tem aqui uma linha Não sei se vocês estão vendo no campo Uma linha vermelha De Quadrado de poder E geralmente aparece uma verde Que faz esse movimento Assim Então ele deve ter usado o adubo Nos que ele fez assim E no que ele fez assim Então ele ficou com muito Tronco E... É tronco mesmo, né? Ficou com muito tronco com o adubo ativado E aí faz uma diferença Vamos tentar fazer um esquema que eu tô pensando aqui Esse deck dele é interessante Eu vou testar decks de outra classe também Só que eu tô pensando ali O deck dele Parece ser uma ideia bem Top de linha, né? Já já eu volto Bom, galera, tô de volta Acredito que ele fez esse movimento Só que com, também Essa fileira aqui Com o tronco E A Tripervilha Eu não vou acelerar o tempo Pra mim aqui, pra vocês Eu vou pra mim Eu não vou acelerar Porque eu tenho que fazer certinho aqui E a ideia dele Acho que vai ser top Bom, galera, eu tô de volta Acho que ele fez exatamente isso aí, ó Exatamente isso Essa letra K Invertida Aí ele ficou fazendo adubo Faça o adubo aqui no meio Nesse do meio ali Porque se trocar Pô, ele trocou e não pegou Então não faz diferença Se trocar Vai dar ruim A verdade é essa Mas tá aí, ó Foi isso que ele fez E ficou fazendo adubo De um lado pro outro Olha que beleza Curtiu o deck dele, hein, galera Curti demais, hein Porque você usa Todo o adubo da fase Essa fase tá dando muito adubo Aí você evita Desperdiçar adubo Entendeu? Tá aí, ó Bem interessante Fiz o narcisórico Pra dar uma ajuda extra Ajuda demais, né Tá aí Funcionou bem Tá com a pontuação Bem maior Do que a média Que é cerca de 1.800 Que a gente viu lá, né Tá aí Acho que tá bom De testar de deck de ervilha Vou agora passar A testar alguns outros A gente testou sombrio já A gente viu que foi bem, né Foi bem deck sombrio Vou testar alguns outros Deixem nos comentários aí Os decks Que vocês fizeram, beleza Já já eu volto De volta, galera Vamos testar aqui o deck de choque Vamos ver se o Junco Vai aguentar, né Geralmente Quando tem Zumbi Bastante resistente O Junco Não se dá bem Mas vamos ver Tomara que funcione Bem aí Bom galera, eu tô de volta E realmente o Junco Aqui não funcionou Muito bem Né Não foi tão bem Não Inclusive se não fosse Amenta nível 10 ali Eu tinha perdido o campo A verdade é essa Mas tá aí Pelo menos a gente conseguiu Uma vitória Vai continuar na sequência Aí, né Tá aí o deck do oponente Usou o Junco também Tá ali o Junco, né E vamos nessa Vou fazer mais decks Certo Já já eu volto Estou de volta, galera Vamos fazer o deck explosivo Eu não peguei o O quadranapo Porque aparece Quadrado de poder Aí na partida Eu vou fazer Desta forma O Narciso Eólico E Batata Mina Neste sentido Né E neste sentido Também Que são os locais Onde aparecem Os quadrados de poder Vamos lá Né Acho que Posso fazer mais um Narciso Eólico aqui Bora Vamos ver se vai funcionar Aqui eu vou junto com vocês Porque se funcionar É o deck aí Mais simples Do torneio E que Vai bem, né O problema é o seguinte Vai aparecer as covas de novo Vou até acelerar aqui Olha lá Apareceu lá atrás A gente usa aqui As covas Elas vão aparecer lá na frente Não vão? Ó Trocou Use de novo Porque eu não vou nem esperar trocar Porque, né Dá tempo de usar de novo Tá vendo as covas lá, ó Então essas covas Jogam a Batata Mina Aqui pra trás, né Vamos ver, vai Por enquanto tá dando certo Pode jogar aqui Não tem problema Eu peguei aqui, né A A Boeing 7 Pra lembrar aí Quem tem a Boeing 7 Vale a pena usar, eu acho Será que vale? Eu usei a linha Não destruí a cova Se pá Não vale tanta pena, não Né Trocou Vou fazer a Batata Mina aqui Espera explodir alguns lá na frente E usa Pronto Ó O mínimo Vocês sabem que eu gosto de deck Que me dá o mínimo de esforço, né Daqui é só colocar O adubo no campo Só usar o adubo e pronto Tô curtindo isso aqui Né Ó que beleza Já tá numa pontuação maneira Já é um deck que eu recomendo Pela pontuação ali Já tá com uma ótima pontuação Ó que beleza E o Narciseólico Importantíssimo, tá galera Não tira o Narciseólico Por quê? Se não tivesse o Narciseólico ali Esses zumbis voadores Estavam tudo passando Porque a Batata Mina Não pega zumbi voador, não Quer dizer Deixa eu ver Enfim Mas tem dificuldade, né O Narciseólico tá ali E importantíssima Essa fileira de Narciseólico Ô, mano É esse deck que eu vou usar, tá Temos um deck E eu curti, por quê? Batata Mina Primitiva Simplesmente você precisa ter Só a Batata Mina Primitiva Só isso Por quê? Porque o Narciseólico já tá ali Os quadrados de poder Já aparecem Coloca a Batata Mina Primitiva E ativa o adubo Olha que beleza Ah, eu curti Né Isso aqui dá pra todo mundo fazer Quer dizer Você, né Pode não ter a Batata Mina Primitiva Aí no seu deck Talvez você não chegou no mundo dela Aí você pode tentar Com a Batata Mina Comum Pode até ser uma pontuação maneira Aí pro seu nível Que geralmente Quem não tem a Batata Mina Primitiva Porque tá começando a jogar, né Aí você provavelmente Tá numa liga Abaixo, né Então talvez a Batata Mina Comum Também funcione pra você Mas a Primitiva É o ideal Beleza, pessoal? Curti demais, hein Mano, já tô feliz Esse deck que eu vou usar A verdade é essa Né Eu vou fazer o seguinte Nós temos uma outra planta explosiva Que é a Flor Balão Bombástica Flor Balão Bombástica Ela é cara demais Mas eu acho que se der certo Aí o esquema que a gente fez Com a Batata Mina Pode ser um outro deck Muito bom Vamos ver se funciona Bom, tá aí, galera Então O problema dela É o preço, né Ela custa 275 Vamos ver se vai dar certo Isso Não sei não, hein Vamos ver Bom, galera Eu tô de volta aqui Eu tive um problema Porque É Ficou um bom tempo Sem trocar ali Os quadrados de poder É um bom deck Passou da média Então já é um bom deck É Mas ficou sem Sem trocar Porque pelo que eu vi Eu não tava matando os zumbis Então Pra que os quadrados de poder Fiquem se alternando Entre o verde e o vermelho Você tem que matar os zumbis Senão fica só em um Pelo que eu percebi foi isso Porque Ficou mó tempão ali no vermelho Enquanto eu não matava ninguém Bom, aqui o deck do oponente Tá com uma Triple ervilha Domínio 3, né Que é violenta E ainda mais Com a triple ervilha, né Aí fica bruta E a menta junto Tá aí O deck muito bom Vamos continuar Tô com 4 vitórias seguidas Agora, galera Eu tô aqui já 51 minutos E nós já conseguimos Passar dos 50 De 50 coroas Eu vou continuar aqui Até eu perder E também Porque eu tô feliz Porque Aquele deck de Botatamina Primitiva Eu acho que é o que Todo mundo vai usar Sem brincadeira Porque é muito simples, né É muito simples Né Enfim Vou testar Vou tentar testar mais decks Deixe nos comentários aí O seu deck Beleza Eu vou Dar uma olhada E recomendo você Que tá assistindo Dar uma olhada Nos comentários também Já já eu volto Toda volta E galera Voltei com um deck de choque Pra tentar usar o adubular Dos quadrados de poder Só que a sida é cara, né Vamos ver Vamos ver se vai funcionar Tô de volta E galera Esse aqui é o deck Quem é da antiga Do canal Tá ligado Esse é o torneio Do adubo infinito Do bug do adubo infinito Só pensei nele agora Aí, o adubo infinito Com a sida Por que adubo infinito? Sempre que você dá o tiro Aparece um adubo Aí você usa de novo Aí você vai usando Mano Deu pra montar o campo Vamos ver a pontuação No final, né E ela vai limpando Cada vez que vai passando Vai limpando Impressionante Olha lá Passou, limpou É muito forte Pena E mesmo assim Mesmo limpando desse jeito Não fez Quer dizer É um bom deck A pontuação Eu vou considerar Como sendo uma boa Porque a média A média desse torneio Ela é uma média Que a gente viu De 1,800 Aqui pra quem tá Na liga de Jade Vocês viram aqui Que ela fez 1,800 Então vamos deixar Que sim É um bom deck Pra esse torneio A gente tá o que? Na sexta vitória Ou quinta E acabamos perdendo De brincadeira O cara fez 2,000,000 Olha só Ele usou Nasces eólico, né Produziu o sol E encheu de bomba rosa É isso mesmo? Estamos na quarta vitória? Não, então peraí Ou eu dei muita má sorte Pegar um cara Que fez 2,000,000 Não, então peraí Vamos aumentar essa média Então, né Vamos aumentar Aumenta aí pra 2,200 Pode ser Acho que é uma boa 2,200 Como sendo a média Aumenta um pouco Mas a maioria do nosso deck Lá passou de 3,000,000 Então tá bom Eu vou jogar só mais uma Por quê? Falei que eu ia parar Quando eu perder Mas eu vou jogar mais uma Pra testar bomba rosa ali Eu esqueci de bomba rosa Né É Eu não testei nenhum deck de fogo Nem infelizmente Já tô aqui a uma hora Mas Deixem aí nos comentários Beleza Eu curti demais O deck de batata mina, galera Eu achei ele bem simples Bem de boa Só usar o adubo e pronto Bem de boa Né Eu acho que a maioria das pessoas Vão usar ele É Pode ser que eu não tenha encontrado aqui Pode ser que exista Um deck Violento Que eu não encontrei Né Então deixem aí nos comentários Beleza É Eu vou Fazer aqui o deck De quem mesmo que eu falei? De bomba rosa Já já eu volto De volta, galera Peguei a periputa também Porque é a dupla dinâmica Né Vamos lá Vamos lá Acho que, mano Bom Pro oponente lá Vocês viram que funcionou de boa Então pra gente aqui Deve funcionar também É Bomba rosa aqui em cima Menta Menta Periputa aqui Bomba rosa aqui no meio Fazer tipo elas Mesclando ali, né Fazendo uma mescla Acho que vai funcionar até que bem Às vezes eu perco onde é que tá a cetra Não sei nem onde é que tá A verdade é essa É O que eu recomendo é você sempre ir colocando mais e mais plantas Eu vou parar por aqui Porque, mano A gente já viu que o deck é bom Sem brincadeira Já no início deu pra ver Que vai funcionar bem, né Eu tenho aumento de tempo pra usar Eu nem vou usar Porque meio que não tá precisando É, tá aí, ó Você faria mais pontos Eu faria mais pontos Se eu continuasse plantando Eu não vou plantar Porque a gente já viu que funciona A gente tá aqui pra ver se o deck funciona ou não, né E foi um deck, mano Bem de boa também, tá Coloquei rapidinho ali o campo Olha que zumbim danado Foi embora Deixa eu acelerar o tempo aqui Porque parou de acelerar, né Ó Mano Tá indo bom, hein Tá dando bom, hein Né Ó 2 milhões Já tá na média Já é um bom deck 2,500 Será que chega nos 4 milhões? Tá meio longe, né Mas 30 segundos dá pra chegar, ó Acelera de novo Mas já é um bom deck Beleza Já tá recomendado aí Quem quiser usar Eu vou usar o deck de batata mini Narciso eólico lá Curti demais aquele deck Bem, sabe Simples, né Bem simples Tá aí Quase 4 milhões, né Se eu fizesse as mais fileiras de plantas Que eu recomendo sempre fazer Passaria de 4 milhões com facilidade, né Tá aí O deck do oponente O deck sombrio Que a gente viu Que também funciona muito bem Certo Ah é, tem outra coisa Então Eu vi uma grama tigre ali Eu vou testar a grama tigre Ai, ai, ai Né Tô de volta, galera Esse é o deck Vamos nessa Fiz a grama tigre nessa fileira Por causa do adubo Né Vocês sabem aí que A grama tigre Ela funciona Igual O cacto, né O adubo dela Fica ativado aí Pra sempre Caso você consiga ativar Então Vamos ver Se vai ser o suficiente, né Eu preciso que os quadrados De poder vermelhos Apareçam Daqui a pouco eles vão aparecer Aí eu ativo o adubo De todas ali Esse aqui vai ser o último deck Beleza, pessoal Já tô aqui há mais de uma hora Ó, apareceu Ativou o adubo Ativou de todos os tigres E agora a gente Só controla o campo Né É que tá É um deck recuado, né Eu fiz recuado Por causa do Dos quadrados de poder Talvez não Não seja o ideal Mas vamos ver Vai que funciona bem Eu não vou usar a menta Do narcisiólico, não Senão vai travar Lá atrás dos zumbis Se bem que ali embaixo O zumbi tá vindo, né Pô, boa É, controla o campo, mas Deveria ser mais ofensivo Né Outra coisa também, né Que eu não tô falando Mas tá ali, ó O carfosso ali Tá ajudando Tá ajudando demais, tá, galera O carfosso que tá ali na frente A fileira dele ali Tá ajudando Demais Eu não falei muito dele Mas ele tá ali ajudando Ele não morre Não tem zumbis que matam ele ali Então Ele tá de boa É, pelo jeito não vai dar, né Eu vou usar a menta aqui Pra ver se eu consigo a vitória Acho que não vai dar, não Mas tá bom É, eu fiz muito recuado Muito recuado Muito recuado E talvez se você fizer lá na frente Não vale tanto a pena Por causa das covas Então, né Não sei se um deck De Gramatig É bom pra esse torneio Mas enfim Tô aqui há mais de uma hora já, galera Esse foi o vídeo Eu curti demais o torneio Principalmente Alguns decks ali Que são do modo história Deck sombrio Deck de Batata Mina De Cidra também, né Que é do modo história Eu gosto muito Quando as plantas Do modo história Funcionam bem Que aí todo mundo Consegue se dar bem No torneio Beleza? Tá aí Deixa nos comentários O seu deck, beleza? Eu vou ler E a galera aí Que estiver assistindo Dê uma olhada Nos comentários Que tem uns decks Top de linha lá Beleza? O próximo torneio Reforçado Do Narciso Eólico Vou fazer vídeo também Pra começar Quinta-feira Duas da tarde O vídeo sai na sexta Dez da manhã Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo